Há 34 anos, seu Pierre trabalha neste ponto, no centro da cidade, vendendo caldo de cana. Com a instalação da Zona Azul, bem próximo da perua dele, tem um parquímetro, o que fez com que ele, muitas vezes, parasse o serviço para ajudar os motoristas a manusear o equipamento. Eles pediam a explicação e paravam a facilitar para eles. É meio complicado, é meio difícil, mas com o tempo eles vão acertando. De repente, ele teve uma ideia, que vem ajudando muito, colocou um bilhete simples com as instruções de uso do parquímetro e a coisa deu certo. O Uniturno passou uma cópia, aí o Roberto me preparou o papelzinho e eu coloquei, para facilitar para eles, porque assim não tem que estar explicando para eles, já tem um papelzinho que me adianta o serviço. Além disso, a clientela até aumentou. Sempre ajuda um pouco, é mais uns freguês que aparecem. Mas será que, depois de tantos dias de implantação, ainda tem Poços Caldenses se atrapalhando com a Zona Azul? E até turista? Eu acho tranquilo, já me acostumei e eu não vejo dificuldade. Eu acho que toda mudança realmente causa um estranhamento, vamos assim dizer. Você chega aqui, uma hora funciona, outra hora isso aqui não funciona. Você tenta fazer as coisas, nunca está bem explicado? É bem complicado. Dificulta para o turista? Ah, dificulta um pouco, né? Até você chamar alguém para poder digitar ali. A moça fez pelo celular aqui, nem pedi nada. Para não restar dúvidas, o diretor do departamento de trânsito vai explicar novamente o passo a passo. O parquímetro funciona de maneira muito simples, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer? Para iniciar a operação, a gente tem que teclar ali no tempo, na tecla do tempo. Aí vai aparecer para colocar o número da placa do veículo. A gente digita o número da placa do veículo e no próprio teclado ali tem o confirma. A gente aperta uma vez o confirma. Aí vai solicitar o número da vaga, que a gente também já deve estar sabendo. A gente vai lá e digita o número da vaga e confirma duas vezes. E aí a gente coloca o valor correspondente ao tempo que a gente vai ficar. Se for ficar meia hora, um real. Se for ficar uma hora, dois reais. E se for ficar duas horas, que agora pode, coloca quatro reais. E isso pode ser com moedas de cinco, dez, vinte e cinco, cinquenta ou um real. Aí depois, vai aparecer, a gente vai confirmar, confirmar no botão de cima ali onde confirma e vai sair o ticket. E no cartão a mesma coisa, só que em vez de colocar as moedas, coloca-se o cartão no local.